E na receita de hoje a gente vai conferir o preparo do famoso biscoito amanteigado ou biscoito de leite condensado Super fácil de fazer, simples, não precisa de muito ingrediente, essa receita é maravilhosa Pra começar a gente vai precisar de 500 gramas de amido de milho ou a famosa maisena Uma lata de leite condensado, duas gemas e pra finalizar 200 gramas de manteiga ou margarina De preferência em temperatura ambiente Com todos os ingredientes no refratário misture com uma colher só pra dar uma leve misturada Porque a gente vai colocar literalmente a mão na massa Vamos misturar todos os ingredientes, amassar bem até tornar-se uma massa mais homogênea Aquela massa tipo de pão, ela fica linda, gente, eu fiquei apaixonada por essa massa A gente vai misturar até ela desgrudar do refratário Em seguida eu transferi pra outra base pra que vocês vissem que de fato não gruda E agora a gente vai preparar as bolinhas e colocar num tabuleiro levemente untado com margarina ou manteiga E vou dizer pra vocês que essa receita rende muitos biscoitos Eu não contei, mas encheu vários potinhos, gente, é maravilhosa essa receita Daí é só você fazer aquela marquinha com garfo Levar ao forno por aproximadamente 30 minutos Ou então você vai dando uma olhada pra ver até ficar moreninho Você vai sentir o cheiro maravilhoso na sua casa E tá pronto nossos biscoitinhos, sequilhos, amanteigados, biscoitos de leite condensado Maravilhoso, super fácil de fazer pra acompanhar o lanchinho da tarde ou da manhã Perfeito Espero que vocês tenham gostado dessa receita Não se esqueça, clica aqui no gostei pra saber que você gostou E fiquem ligados pras próximas dicas culinárias por aqui Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau